Olá pessoal, tudo bem? Mário Wiener, mais um vídeo, Smart Franquias, sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. Galera, esse é o quinto vídeo, né? É o quinto vídeo aí dessa série que a gente tá fazendo, mostrando a incorporação do quiosque, tá? E nesse vídeo, nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês uma timeline ali, né, da operação completa, um dia de trabalho ali. Resumido, claro, uma timeline, né? Eu vou mostrar pra vocês como ficou a disposição do quiosque ali por dentro, como tudo tá disposto no quiosque, né, na operação, na dinâmica da operação dele. E a gente vai mostrar pra vocês, então, hoje, a abertura do caixa, alguns flashes ali de trabalho durante o dia e depois o fechamento do caixa, tá bom? Então vamos lá, esse é o quinto vídeo dessa série. Se você tá curtindo, tá gostando desse conteúdo, se isso tá sendo útil pra você, curte esse vídeo, né, compartilha com quem você acha que também pode se interessar por esse conteúdo, tá? E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. A gente tá fazendo vídeo aqui na correria, porque essa época do ano é começo de temporada, verãozão, o sol tá pegando fogo aqui do sudeste. Então a gente tá milhão com as lojas, com a rede própria e também com a expansão com novos licenciados, tá bom? Vamos lá, então, bora pro vídeo. Então, pessoal, tô aqui no quiosque, ó, antes de abrir, tá? Daqui a pouco as meninas chegam pra abrir o quiosque. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, porque as portas estão fechadas, ó. Temos aqui uma porta lateral, né, aqui, ó, a porta da frente. Aí aqui onde ficam os complementos aqui, ó, tem mais uma porta lateral, né? Aqui no fundo tem outra porta lateral ali, pra gente deixar aberto pra máquina respirar, tá? A máquina tá aqui, ó. Aqui a gente tem a máquina. A máquina, ó, que é uma trailer, 8756 Twin, tá? Aí aqui do lado da máquina aqui, ó, fica o liquidificador. Liquidificador industrial com copo de 10 litros. Aqui a gente tem o suporte aqui com as cubas, cubas de noz, todos os complementos aqui, ó. As pastas, os complementos, tudo certinho, né? Aqui a gente tem o batedor de milkshake, um galão de água com a torneirinha, ó, tá? Aqui ficam os copos, né, os personalizados, flurry, sundae e os copos de milkshake. Ali embaixo, ó, a gente tem uma pia, tá bom? Eu tirei as portas, aqui tinha algumas portas, eu tirei essas portas pra facilitar a operação. Aí aqui a gente tá organizando ainda, eu vou colocar umas prateleiras aqui e organizar melhor, tá? Aí aqui a gente tem o PDV, né, ó. Aqui a gente tem o PDV, em cima do PDV fica aqui o display com os valores aqui, os tamanhos dos copos de milkshake, né? Que são os mesmos do açaí, tá? Aqui a gente tem uma estufa, essa estufa aqui pros churros, e aqui tem uma vitrine, tá, ó. Isso aqui é uma vitrine de vidro pros donuts, né, onde a gente coloca os donuts, tá certo? Aqui no fundo, a gente vai ter também um refrigerador, que já tava na loja, a gente só adesivou, tá? Aqui tem um refrigerador, e aqui tem um freezer, tá? Esse freezer também, ele já tava na loja, mas ele é do, esse freezer é do fornecedor, né? A gente compra o açaí do fornecedor, e ele mantém o freezer aqui, esse freezer não é nosso, né, ele não tá no pacote. Aí aqui eu comprei, coloquei aqui um frigobar, pra melhorar, pra facilitar aqui a armazenagem de chocolate, alguns doces, tá? Aí aqui a gente tem uma airfryer, tá? Uma airfryer um pouquinho melhor aí do que a maioria, pra gente fazer os churros, tá certo? Isso aqui era um móvel, que foi improvisado aqui com a máquina de churros, dá pra guardar algumas coisas aqui, tá? Nesse quiosque aqui também, gente, a gente tem um estoque aéreo aqui, ó. Ó, ó, aqui tem um estoque aéreo muito bom, né, cabe muita coisa aqui. E tem mais um, e tem mais um desse lá atrás, tá certo? Então a disposição interna do quiosque é essa daqui. A operação básica é o seguinte, né, a gente chega no quiosque, né, eu chego no quiosque de manhã, quando é uma operação nova, nesses primeiros dias, eu mesmo, pessoalmente, vou abrir e fechar a loja, tá? Quando é ali as primeiras semanas de operação de uma loja nova, uma loja nova de rede própria, tá? Então eu mesmo, pessoalmente, faço questão de abrir e fechar a loja, né, ensinar ali as meninas a abrir e fecharem o caixa, fazer todos os procedimentos do sistema, tá? Pra que tudo corra bem e pra que depois a gente consiga ficar tranquilo com a operação funcionando, tá? Essa é uma operação enxuta, como a gente sempre diz aqui. Nesse caso aqui desse quiosque, a gente trabalha também com o produto em pó, né? Todas as operações próprias já estão com o produto em pó, né? O produto soft premium em pó, quando você trabalha uma vez, nunca mais você volta pro produto pronto. Isso é um fato, né? A gente já falou aqui das vantagens e são inúmeras, né? Principalmente pra quando vai lavar o equipamento, é muito mais prático, né? Nessa loja o equipamento é uma Taylor Twin, né? É uma máquina robusta, uma puta máquina. Então, e ela tem mais peças pra montar e desmontar, é mais chato. E o produto em pó facilita tudo isso, porque não fica aquela graxa nas peças, sabe? É tudo mais fácil, mais prático. Então aqui a gente vê, por mais que o espaço seja reduzido, como você pode ver aí, a gente consegue bater o produto com tranquilidade. Bate o produto do lado da máquina, abre o compartimento ali, abastece os baldes e pronto. Só trabalhar, tá bom? Então a gente trabalha, faz as vendas ali durante o dia. As meninas vão lançando isso no sistema e a gente acompanha, faz o monitoramento aí através do sistema integrado, tá bom? Então vamos trabalhando, a gente abre de manhã, abre esse quiosque, ele tá abrindo às 11 horas da manhã e fechando às 7 horas da noite, tá bom? Então às 7 horas da noite, fecha a porta da frente ali e a gente vai lavar a máquina e fazer ali a limpeza final ali do quiosque pra ir reabrindo outro dia com tudo certinho, tá bom? É feito o fechamento do caixa, é feito a sangria ali do caixa também, é contado o dinheiro, enfim, analisado e marcado tudo, né? Pra que não haja nenhum tipo de erro e a gente apura o faturamento, bate com o sistema, apura o faturamento de maquininha, bate com o sistema e daí é só fechar tudo e voltar pra trabalhar no outro dia, tá certo? Esse ponto, ele tem uma particularidade, né? Que é a... Por ele estar de frente a uma escola, então no horário ali entre 1h30 da tarde e até 2h30... Entre 1h30 e 2h30 da tarde, mais ou menos, tem a troca de turno nessa escola, que é uma escola pública, que fica bem aqui na praça, tá? Então a gente também pega esse fluxo do pessoal da escola, né? Então o pessoal da escola, a molecada ali da escola, tá presente ali no quiosque nesse período de troca de turno, onde sai o pessoal da manhã e entra o pessoal que fica do começo da tarde até a noite. Aí sai um molecado ali, são muitos garotos e garotas ali, estudantes da escola e também consomem no quiosque, né? Esse público da escola, eles consomem mais casquinha, mais os produtos com valor agregado menor, mas é uma... é uma... é um faturamento considerável sim. O quiosque realmente tá validado, tudo que a gente planejou aconteceu, né? A gente pega aí toda a operação, ela funcionou do jeito que a gente imaginou e projetou, né? A gente conseguiu sim destacar o quiosque dentro desse conglomerado comercial, de longe, quando você vem de longe, lá do outro farol, você já consegue ver o quiosque de longe, ali lá azul, com os painéis acesos, as meninas trabalhando uniformizadas, as filas, as pessoas fazendo pedido. Então isso tudo gera venda, isso tudo acaba promovendo aí uma ancoragem muito forte de vendas, tá? E com certeza sim, o quiosque é um sucesso. É isso aí, pessoal. Então esse foi o quinto vídeo dessa série, tá? Agora a gente vai ter mais um ou dois vídeos apenas pra mostrar ali alguma coisa de bastidores e a gente finaliza essa série. Espero estar conseguindo ajudar você que tem um planejamento de começar uma operação como essa, tá? E espero estar também oferecendo ali informações suficientes pra você que pretende se tornar um licenciado, um franqueado mais sorvete. Muito obrigado, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Agora vamos correr pra gente precisar trabalhar. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.